A banheira que tá botando óleo Vanessa, preste atenção Ó, aqui em cima a visão é outra Não aponta aqui pra cima não, tá todo mundo aqui Vamos lá Vai melhorar agora Ó, ela começou atirando já, cara desesperada Ó, ele tem que pegar a bandeira que tá do lado do cara Olha, ó, ela tá tirando lá o busto Aí, ela tá botando pra cima Aí, ela tá botando pra cima Olha aí, calma Ó, vamos lá Tem que pegar aquela bandeira que tá fazendo pra cá Olha a pônei Olha a pônei A pônei que tá apavorada Olha, ela dos figos, essa é a bônei Olha a pônei, olha a pônei Olha a pônei, vindo aqui Olha a pônei aqui A pônei aqui Eita, pegou a cabeça Eita, caramba Parou, parou Olha a pônei aqui Opa, começou a ficar bom o negócio Começou a ficar bom o negócio Acabou a pônei A pônei botou pra roubar, velho A pônei botou pra roubar Calma Acabou a pônei Vai repô, vai repô Olha, começou a ficar bom Cala, pônei Tirou derr de janeiro Cala a boca Carada aí, porra Eita As armas foram recarregadas Começou Olha a pônei escondida Olha o pônei aqui Tem um canto aqui Eita, pegou o gugu Eita, olha a pônei Eita, foi atingida Meu Deus, que roubou Que roubou Pônei foi atingida Pônei foi atingida Ela conseguiu levar a bandeira até o final Porque ela caiu antes Pronto 1x0 pro time do pônei 1x0 1x0 pro time do pônei 1x0 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 1x0